Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Sim, Deus é fiel para cumprir, toda palavra diga a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir, toda promessa diga a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprirá em mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim, eu quero viver em santidade e adoração. Sim, Deus é fiel para cumprir, toda promessa diga a mim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir, toda promessa diga a mim, Deus é fiel. pra ti então me verás em santidade e adoração hoje é só dele somente dentro meu coração tu não morrerás enquanto o Senhor não compreende todos os sonhos me reconhecer um sonho pra ti então me verás em santidade e adoração hoje é só dele somente dentro meu coração hoje é só dele somente dentro meu coração mas mas tu não war too só dele